De perdoar, não confunda a minha educação Se um dia a gente se bater na rua Fique ciente que acabou o amor Mãozinha no céu, pra um lado, pro outro É só hoje, é só hoje Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento Quem vai até amanhecer o dia vai É só hoje Sem abraço e nem beijo A pisa me soltou, papai Sem contato corporal Onde o meu barco era novo, chão Ele tá com força Oração apaixonada Essa é a mais apaixonada do Brasil De perdoar, não quero dizer que eu vou mandar Me superar, não quero dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser, eu vou avançar E se um dia a gente se bater na rua Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um estatal É só hoje Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um estatal É só hoje Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um estatal É só hoje É só hoje Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um estatal Sem contato corporal A vida tem que deixar coisa boa Deixa eu te mandar na rua É só hoje É só hoje Oi, batalhinha Batalhinha no chão No ar esclarecer Ultraclamações Passou a conversar